Bilhares Formosa, o que você imaginar para o entretenimento daquela casa aí no seu sítio ou na sua casa de praia? Tá meio sem gracinha, choveu? Tem que ter, a galera tem que ter um divertimento, né Estela? Com certeza. E aí vale a pena você ter uma mesa de bilhares, uma mesa de pingue-pongue, um jogo de bing, um jogo de damas. Eles são fabricantes, então muita coisa aqui, você encontra as grandes marcas, encontra uma mesa de pingue-pongue Procópio, mas tem a fabricação própria. E aí, sabe o que vale a pena? A qualidade deles, a forma de pagamento, a facilidade com que você compra, uma mesa de pebolim, show de bola garotada, adora. A pousada tem que ter, o hotel tem que ter, até o restaurante, se é um restaurante que tem lazer para a criançada, eles adoram. E que tal uma mesa de pingue-pongue de fabricação própria deles, acompanhando rede, bolinha, o suporte, as raquetinhas, tudo aqui por quanto, Estela? R$ 225,00 ou em 3x75. Em 3x75 você tem uma mesa de pingue-pongue para brincar muito, a diversão da galera, venha conhecê-los, porque aqui tem tudo de entretenimento. Rua dos Andradas, 337-339, o telefone? 011-223-8944. Bilhares Formosa, aqui tem tudo, vem conhecer.